Mamilaria vetula gracilis ou cacto mini dedal. Olá, eu sou Laura Ferreira e este é o canal Curtindo a Natureza e no vídeo de hoje eu vou mostrar as mudinhas que eu fiz deste lindo vaso que está aqui, que eu ganhei da minha irmã exatamente para fazer outros vasinhos. Nesse momento eu já quero estar mostrando aqui, um mês e meio depois eu já tenho essas mudas todas que todas já pegaram, todas já estão em formação e já estão dando novos dedinhos ali, novas mudinhas como a gente pode ver, cada mudinha dessa que a gente chama de dedal, porque tem o formato de dedo bem com as pontas bem arredondadas, cada um desse dá muitas mudinhas. Existem alguns que dá 8, 10 mudinhas olha um com muita mudinha ali, né? Olha esse, tem várias mudinhas. O tronquinho está seco, mas as mudinhas estão bem verdinhas, estão se formando com muita graça, né? E o modo de cultivo desse cacto, dessa suculenta mamilaria gracilis, o cultivo pode ser feito a sol pleno ou até a meia sombra, tanto a sol pleno como a meia sombra, eles se dão muito bem, eles toleram muito bem a meia sombra ou o sol pleno. Só que esse tipo de cacto também é uma suculenta e sendo assim, as regas têm que ser moderadas, não pode ser regas muito diretas, porque senão elas tendem a apodrecer. Elas têm que, elas não toleram muito umidades, né? Umidades demais, elas não toleram, né? Além disso, ela tolera muito bem o tempo seco e também tolera o frio, porém, ela não resiste a geadas. Então, se a gente sabe que vai gear, a temperatura vai cair muito, é bom a gente colocar elas protegido da geada. Mas é uma suculenta que, ou cacto, como queira, que ela produz bastante, dá muitas mudas de muito fácil cultivo. Isso é bom para quem tem vontade de vender, né? De cultivar para vendas, aí vai ter bastante mudas em pouco tempo, né? Aqui também eu tenho um vazinho que está com a nossa Gilva Cristata, já bem estressadinha pelo sol e tem mais algumas suculentas aqui, é que eu acabei me esquecendo o nome. Essa é a Gilva, Gilva Cristata, que já está bem avermelhadinha, estressada. E essas três, eu esqueci o nome delas, mas elas estão muito lindas. Nessa época do outono e inverno, as suculentas, a maioria delas, elas tendem a ficar mais bonitas, né? Agora, vamos ter cuidado com o nosso, com a nossa mamilaria gracilis ou cacto dedal, evitando deixar, fazer com que elas tomem a geada, porque logo mais vai ter o frio, a geada, né? A queda de temperatura. Então, vamos ter cuidado com elas, porque elas não toleram a geada. Então, é isso aí que eu queria estar mostrando. Se você gostou do nosso vídeo, do nosso cacto vetula gracilis ou cacto minidedal, deixe o seu joinha, o seu comentário. Você também gosta das suculentas no outono e inverno? No outono e inverno, elas ficam mais bonitas, mais exuberantes, né? Então, é isso aí. Dá o seu comentário, seu joinha, compartilhe. Aquele abraço e até!